Hello, hello, hello! Ladies! Ai, que felicidade! Nossa, faz tanto tempo que eu não faço vídeo sobre... Vamos arrumar o microfone, tudo bom? Faz tanto tempo que eu não faço vídeo sobre HIV, não faz? Eu pedi pra vocês mandarem perguntas sobre HIV pra mim lá no Insta. Só que o que aconteceu? Várias pessoas me mandaram perguntas e eu tinha uma consulta marcada com a minha infectologista, né? A minha infectologista é a doutora Natasha. Ela foi a infectologista que começou o tratamento comigo, me acolheu, acolheu a minha mãe, e ela é toda envergonhada, eu já perguntei se ela teria vontade de fazer um vídeo comigo e aí ela ficou meio assim, eu falei, tudo bem, então a gente não faz vídeo. Mas ela, com muito boa vontade, respondeu essas perguntas. Uma coisa que é importante falar, como o HIV sempre é um grande tabu e tem essa questão de, às vezes, as pessoas não quererem expor a sua sorologia, só vai aparecer aqui a pergunta feita, não vai aparecer quem fez essa pergunta. Então vamos lá! Primeira pergunta. Uma pessoa me perguntou qual o risco de contaminação por sexo oral de uma pessoa que tem HIV ainda detectável e de uma pessoa que não tem HIV? E a resposta virá daqui, do meu celular, da doutora Natasha. Bom, uma pessoa que não está em tratamento do HIV, ela tem uma carga viral detectável, né? Uma carga viral positiva, aumentando muito o risco de transmissão pra outra pessoa. É claro que o sexo por penetração, a transmissão é muito maior, mas sim, é possível a pessoa se contaminar por sexo oral de um paciente que não está em tratamento. Uma outra pergunta que eu recebi. Diego, eu tomo sempre o meu remédio às 19 horas. Por um motivo específico, hoje eu não consegui tomar. Tem algum problema eu tomar às 23? O ideal do medicamento é que sim, se tome sempre no mesmo horário. No máximo com uma folga pra uma hora a mais ou uma hora a menos. E se for um caso esporádico e não for rotina, não tem problema nenhum você tomar o remédio um pouco mais tarde. Mas é muito importante, isso não pode ser uma rotina. É preferível que você tome o remédio mais atrasado do que o normal, do que você não tomar. Uma pergunta muito polêmica e que sempre chega até mim. Você acha que a cura vai ser possível ainda nessa geração? E é a doutora Natasha que vai responder. A gente tem esperança de que a cura venha, mas ainda é um assunto bem delicado até entre os infectologistas. E a gente torce pra que sim, mas dizer com certeza se vem nessa geração, não posso te garantir. Essa é uma pergunta que sempre chega até mim, chega na minha caixa de entrada. E principalmente agora, que ultimamente a gente tem visto várias pesquisas e o HIV sendo curado em animais e o caso do paciente de Berlim também, que foi muito significativo. Mas a gente sabe que generalizar... General... General... Mas a gente sabe que generalizar... Jesus! Eu tô ficando gago. Mas a gente sabe que generalizar... Mas a gente sabe que falar no geral desse tipo de situação é muito complexo. porque tem toda uma questão de uma indústria que funciona em torno disso, então é meio complicado. Outra pergunta que chegou. Quem vive com HIV? Vive tranquilo e sem sintomas? Essa pergunta chegou assim até mim e eu tenho que deixar claro que ela tem duas vertentes. A vertente da pessoa que tem HIV e se trata e a vertente da pessoa que tem HIV e não se trata. Falando da pessoa que se trata, sim, essa pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. O HIV hoje, ele é tratado como uma doença crônica. Se essa pessoa tiver um acompanhamento médico adequado, tiver tomando os medicamentos e fazendo tudo certinho, essa pessoa pode ter uma qualidade de vida como a mesma de uma pessoa que não tem o vírus. Tomando a medicação, essa pessoa pode sim ter alguns efeitos colaterais, mas de uma maneira geral, esses efeitos colaterais costumam ir suavizando ao longo do tempo. Uma pessoa que tem um HIV e não se trata, aí sim é uma questão muito delicada. Eu tive, por exemplo, recentemente um caso que me cortou o coração que foi de uma mãe que chegou até mim falando que o filho dela tem HIV e o filho dela não tratava. Se eu não me engano, ele já tinha HIV há bons anos, eu vou chutar uns 3, 4 anos, e ele não se tratava. E ele também tinha outros problemas com drogas e bebidas, mas ele não tinha o interesse em tratar o HIV. E ela perguntava muito pra mim o que eu podia fazer e eu falei pra ela que eu realmente não tinha como fazer nada porque ele tem que querer se tratar. Se ele quiser se tratar, ele pode ter uma vida absolutamente normal. Mas ele tem que querer isso. Não tem como forçar alguém a fazer isso. Inclusive o meu canal é justamente sobre isso, sobre a ideia sempre de se tratar, de buscar o melhor acompanhamento médico que você puder ter, porque se tratando o HIV é absolutamente controlável. Eu recebi uma outra pergunta muito frequente, ela é uma pergunta básica, mas é muito importante que a gente continue falando dela. Qual a diferença entre HIV e AIDS? E essa pergunta é a doutora Natasha que vai responder. A gente define hoje em dia a pessoa ser portadora do vírus HIV. Então é paciente portadora de HIV. Essa é a nova definição pelo Ministério da Saúde. Então toda pessoa que tem o vírus, ela é portadora de HIV. A pessoa que a gente considera com AIDS são as pessoas que têm um dos critérios, que é uma lista de critérios de doenças definidoras de AIDS. Então, por exemplo, cânceres específicos, como linfoma, sarcoma de cápose, ou então alguma outra doença como neurotoxoplasmose, neurotuberculose. Então ela tem que ter uma das doenças que são definidoras de AIDS pra gente dizer que ela tem AIDS. Se a pessoa não tem nenhuma comorbidade a mais, ela é apenas a portadora do vírus. E é possível também a gente fazer um link com a outra pergunta. Esse é um grande exemplo do que pode acontecer quando uma pessoa não trata o vírus do HIV. Ela pode ter complicações muito sérias com doenças. Ela sim pode desenvolver a AIDS por não se tratarem, por causa dessas doenças mais perigosas que vêm do não tratamento do HIV. A pergunta mais perguntada deste universo. Eu posso beber álcool? Sim, uma pessoa que está tomando os medicamentos pode sim beber álcool. Tem toda essa questão com o fígado, então não é o ideal que essa pessoa beba muito. Mas beber socialmente, beber com os amigos, está super liberado. Desde que você, mesmo bebendo, não esqueça de tomar o medicamento. Se você toma o seu medicamento de noite, não adianta você sair de noite, felizão, vou pra baladinha, vou beber aqui uns negocinhos, uma skyperinha, e esquecer de tomar o medicamento. Isso não pode acontecer. Uma biritinha, um rabo de galo, entendeu? Está liberadinho com bom senso. E pra gente finalizar esse vídeo, a pergunta também clássica e básica, mas precisa sempre estar aqui. Qual o melhor método de prevenção? O melhor método de prevenção, sem dúvida, é o preservativo. E não só pro HIV, como pra outras doenças que estão cada vez mais crescendo e cada vez mais em alta, como a sífilis, hepatite B, hepatite A. Então, preservativo, sem dúvida, é o melhor método. Então, gente, por favor, inclusive essa é a pauta de um próximo vídeo que eu vou fazer. É necessário, sim, usar preservativo. Não descartem, não achem que é uma frescura, não achem que é possível transar sem camisinha. Não tem necessidade. Eles têm vários tipos, vários modelos, vários tamanhos, tem umas que têm gosto, tem umas que acendem no escuro, tem uma de marca da... Tem uma marca famosa aí, que eu também não sei o nome, mas que é caríssima, entendeu? Então, assim, encapem estes piruxos! Eu já falei isso mais de uma vez aqui nesse canal, hein? Gente, é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Eu quero mandar um beijo gigantesco pra doutora Natasha e pra mim é muito importante ter esse laço afetivo com a minha infectologista que faz toda a diferença. Então é isso! Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Como eu sempre digo, vamos mandar essa informação do HIV pra todo mundo. O HIV não é somente um assunto de quem convive com o vírus, é um assunto geral, é um assunto mundial. A gente tem que estar sabendo sobre isso, a gente tem que discutir HIV. Tá bom, gente linda? Um beijo enorme! Tchau! 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 Tchau!